Opa, acho que estamos começando agora, começando mais uma temporada do Hora 7, começando mais uma temporada do Hora 7, graças a Deus, e bora entrando galera, bora entrando, espero vocês entrarem aí, bora dar uma compartilhada na live, compartilha para todo mundo. Bom, não sei se vocês sabem, mas bora entrando, bora compartilhando, compartilhando, bom dia para todo mundo. Bom, acho que já dá para chamar o Rômeo, para a gente já ir acelerando, né? Rômeo? Fala brother, tudo beleza? Beleza. Bom dia. Bom dia, bom dia só. Estamos de volta, cara, sexta temporada aí, já temos história para contar, né? Para estar nascido, o negócio está bom, né? Está bom, está bom, está tendo sequência aí. É isso aí, bom dia aí para quem estiver chegando agora, para quem for assistir depois, a gente sempre espalha esse conteúdo em vários lugares, né? E a gente agora mudou o ambiente, né, cara? Estamos aqui numa casa nova, estamos no YouTube. Agora é tudo novo, fez concesso no Instagram, todos os sete da manhã no Instagram, você viu aquela livezinha lá, agora evoluímos. Estamos no YouTube, o patamar aumentou. Aumentou, vamos nos acostumando aqui, vamos manter no Instagram, olha, no podcast também, também no Instagram, né? A gente vai postar depois a live lá e também o podcast, que a gente vai compartilhar esse áudio e a gente hoje está começando aí um novo livro, né? Estou até com o livro aqui na mão, é o Esperança Além da Crise. Olha aí, já está com o seu aí também, né, cara? Beleza. E normalmente a gente começa aqui com aquele momento de oração, né? Algum pedido de oração, alguma coisa assim. Eu queria mencionar aqui esse projeto, né? Hora 7, a gente está fazendo algumas mudanças, alguns testes aí de mudança de formato e tal, para que possa ser um projeto abençoado, né? A gente possa ter aí o envolvimento dos nossos jovens, possa alcançar as pessoas e começarmos bem aqui o dia, né? Então, nesse momento que a gente está vivendo agora, que momento complicado, difícil, pedir também oração pelas pessoas que estão enfrentando problemas de doença, de perda de familiares, né? Momento que realmente não está fácil, está complicado, mas se a gente se voltar para Deus em oração, a gente tem a plena certeza de que Ele vai nos abençoar, vai nos guiar, vai nos colocar numa situação melhor, né? Confiar em Deus é a chave nesse momento. Então, o meu pedido de oração é nesse sentido. Se alguém aí tiver algum pedido, né? Você também, Natan? Não sei se você quer mencionar alguma coisa também. É bom, é mais ou menos o que você disse também, para mais gente, mais gente participar dessa obra que é o Horacete, né? Que a gente possa alcançar mais gente também, alcançar mais gente. E, bom, eu acho que é isso. Beleza, então. Você olha para a gente começar, Natan? Claro, vamos agora. Oremos, então. Santos, Santos, Parme, muito obrigado, Paixinho, por estarmos aqui às sete da manhã, sei que é difícil. A gente não estava acostumado, muita gente não está trabalhando nessa hora, outras coisas. A gente não estava acostumado nessa hora, mas estamos retornando, Paixinho. Estamos retornando com aquele projeto, aquela obra que estamos fazendo para ti, que é o Horacete. Um projeto abençoado, que deu muitos frutos, muitos frutos. E agora chegamos à sexta já. Obrigado por tudo, que o Senhor possa abençoar mais gente para se mobilizar, para poder fazer parte do projeto. E que possamos alcançar mais pessoas, porque sei que logo tu está voltando e precisamos alcançar mais gente. Obrigado por tudo, abençoe essa live de hoje, abençoe o Romulo, que irá falar. Minha abençoe, obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Beleza. Vamos lá, então, né? A gente está aqui com o livro na mão, né, cara? Eu estou com o meu aqui, você está com o seu aí. A pessoa pode adquirir esse livro indo lá na igreja, já estará na recepção. Quem chega lá está tendo condições de receber um. Mas se a pessoa não puder ir na igreja, se a pessoa só estiver ficando em casa e tal, queremos colocar aqui um jeito também em que você pode ter o seu livro. Vou colocar aqui na tela o link para você baixar o livro. Você vai acessar iasd.link.hora7. Lá vai ter o livro em PDF. Ele está lá liberado. Esse livro aqui é para ser espalhado mesmo, né? A gente vai realizar o Impacto Esperança em algum momento nesse ano. A gente não sabe ainda quando a coisa vai estar em condições. Então, a gente vai entregar o livro físico para as pessoas e tal. Mas, por agora, a gente pode ir fazendo o Impacto Esperança virtual, né? Distribuir o PDF, usar o PDF para ler em casa. E nesse link que está aí na tela, iasd.link.hora7, você tem acesso a esse livro em PDF e a vários outros. Então, lá tem vários materiais que a gente já utilizou em outros momentos. Tem esse aqui também. E ali você vai poder ter acesso ao livro, né? Então, a possibilidade de você utilizar o livro, ela é totalmente ampla. Você pode pegar... Talvez vocês estejam falando de outro lugar, né? Tem até aqui, ó. Um bom dia aqui. Olha só. É, exato. A gente tem uma amiga aqui. A Francisca Justino. Opa, desculpa. A Francisca é esse daqui. Ela está falando de Rio Branco, no Acre. Olha, bom dia. Deus abençoe o Projeto Hora 7. Amém. Obrigado. Peço oração pela minha vida espiritual e da minha família. Muito bom. Ela fala lá do Acre. Olha aí. A gente tem gente no Acre, cara. A gente está aqui em Brasília agora. Então, assim, quem sabe aí em Rio Branco... A gente tem oração para a gente alcançar o lugar do hoje. Exatamente. A gente já atendeu. Não, brincadeira. Que bênção. Que bênção. E a pessoa pode pegar o livro na sua igreja ou então esse acesso aí ao PDF, né? Aqui é uma amiga aqui de Cuiabá. A Tauana. Tauana fala com a gente aqui de Cuiabá. Então, onde quer que você esteja, qualquer lugar do Brasil ou do mundo, você pode baixar o PDF. Eu vou deixar o link passando aí conforme a gente vai fazendo a live, que aí fica fácil, né? Está aqui embaixo. E aí você pode acessar o livro. A ideia nossa hoje é a gente falar um pouquinho aqui a respeito da introdução e a respeito do livro como um todo, né? O autor desse livro é um cara que dispensa apresentações, né? Não, nem falar, né? Mark Filler é muito conhecido, né, cara? Então, ele é... O livro fala aqui. É um conferencista conhecido mundialmente, e é mesmo. Autor de vários livros por mais de 40 anos. Tem levado milhões de pessoas ao conhecimento da verdadeira esperança. Então, o Mark Filler, por bom tempo, ele atuou como evangelista a nível mundial da igreja, então realizou muitas conferências, muitas atividades, escreveu vários outros livros também, e para esse ano ele escreveu esse livro, então. E esse livro, cara, ele vem num contexto, assim, totalmente adequado, né? O tema do livro já é muito adequado. Esperança além da crise, né? Se existe um momento de crise, é o que a gente está vendo agora, né? A gente está vivendo um momento agora de crise de saúde, crise financeira, econômica, de vários, né? Vários problemas acontecendo. Então, assim, a gente realmente precisa de esperança nesse momento. E a proposta do livro é justamente essa, né? Eu peguei o meu ano passado, no finalzinho do ano, em dezembro, já dei uma olhada geral nele aqui. Ele tem oito capítulos, é pequenininho, então, essa nossa temporada aqui vai durar só duas semanas, porque cada dia a gente vai aqui apresentar um capítulo do livro, né? E aqui, nessa introdução, ele vai falando aqui a respeito dos desafios que a gente vive, especialmente nesse contexto que a gente está vivendo da pandemia da Covid-19, né? Todos nós fomos impactados de alguma forma. Mesmo aqueles que não tiveram a doença, a vida mudou de algum jeito, né? Crianças, jovens, adultos, todo mundo mudou a sua forma de fazer as coisas. A gente passou a trabalhar em casa, estudar em casa. Pessoas tiveram trabalho fechado. Muita gente perdeu o emprego. Teve pessoas que perderam algum amigo, algum familiar. Enfim, todos nós fomos afetados de alguma forma, né? E a ideia aqui é que, nesses momentos de crise, de dificuldades, a gente encontra esperança, e essa esperança vem da palavra de Deus, né? E ele vai desenvolver todo esse raciocínio, né? E ele menciona aqui, no finalzinho dessa página de introdução, ele fala assim, A obra que você tem em mãos é sobre esperança para hoje, amanhã e eternamente. Ou seja, é uma esperança bem ampla, né? Você encontrará respostas que satisfarão sua mente e encherão seu coração de paz e alegria. Escrevi esse livro para pessoas como você. Cada página o animará em sua jornada na vida. Descubra um Deus que o ama mais do que você jamais imaginou. Ele tem um plano extraordinário. Você se empolgará com a idade do Senhor e encontrará uma nova sensação de segurança e esperança. Então, continue a leitura e descubra o plano divino para o nosso planeta. Só esse parágrafozinho aqui já dá uma animada para ler o livro, né? Estou até com vontade aqui já, porque eu estou olhando o título do primeiro capítulo, rapaz. No primeiro capítulo, ele começa falando sobre pandemias, pestes e profecias. Será que tem alguma relação aí? Tem coisas profetizadas já no passado? Então, já é uma ideia interessante, né? Fazendo esse panorama geral aqui. Eu comecei a ler o livro nesse período do ano passado, eu devo estar já da metade para o final aqui, quase terminando. E eu já li várias partes aqui e realmente ele faz uma aplicação muito boa de pontos da Bíblia e pontos do momento que a gente está vivendo, né? Então, esse primeiro aqui, pandemias, pestes e profecias, é justamente para a gente poder entender que realmente várias coisas que a gente está vivendo agora estão no contexto ali do que já estava profetizado na Bíblia, né? No capítulo 2, ele traz vitória contra o medo, a preocupação e a ansiedade. Essas três coisas aqui abrangem, acho que praticamente todo mundo. Quem é da gente que não está se sentindo com medo, né? Pô, você fica com medo. Com a doença do capítulo 1, né? Exato, cara. Pegar a doença, ficar hospitalizado, entubado, quem que não tem medo? Todos temos medo, né? Ficamos preocupados, ficamos ansiosos, né? Então, aqui já é outro ponto muito importante. Capítulo 3, ele traz a vacina definitiva. Será que tem uma vacina aí que resolve? Qual que é esse problema? Capítulo 3 traz uma abordagem bem interessante aí dessa ideia de doença e de vacina. Depois, no 4, um poderoso equipamento de proteção, né? O que a gente mais tem usado no dia a dia é máscara, né? Mas a galera usa também aquele face shield. No hospital, os caras usam quase uma roupa de astronauta, né? Você já deve ter visto lá. Então, os equipamentos de proteção vieram aí, mas no contexto espiritual. O que seria isso, né? Ele vai destrinchar isso aqui também. No 5º, permaneça saudável em um planeta doente. E saúde é tudo que a gente quer hoje e precisa, né? No 6º, depois de tudo isso, e aí? É só esses problemas que a gente está vivendo. Tem alguma coisa mais pela frente. Sétimo, mantendo a saúde financeira. Falei isso daqui também, né? Crise econômica, coisa que não está fácil, está complicado, né? E o 8º, onde encontrar segurança. Então, esses vão ser os conteúdos aí desses dias. E, assim, essa jornada por esse livro, ela é, acima de tudo, uma busca de esperança diária, né? E por que a gente fazer isso nesse horário aqui, né? O número 7 é bem simbólico, é bem legal, né? Mas a ideia é a gente começar o dia. Alguns até podem... Já estou no trabalho hoje e tal, né? Mas a ideia é a gente começar o dia na presença de Deus. A gente buscar essa sabedoria e essa esperança através do estudo desse livro, né? Mas também a gente poder ter esse momento de comunhão com Deus. A gente poder começar bem o nosso dia na presença de Deus. E a gente poder também fazer uma campanha de oração, né? Serão duas semanas bem intensas. A gente vai ter aqui várias pessoas conduzindo esse trabalho, né? Como a gente falou na live nossa aí na sexta-feira sobre a hora 7. O Natan vai estar aqui nas segundas, né? Abrindo a semana aqui, né, Natan? Aí amanhã a apresentadora vai ser a Luísa, que também é uma jovem da nossa igreja. Na quarta-feira vem a Ada, na quinta vem a Sara e na sexta o Lucas. A gente vai ter aqui a participação de jovens da igreja, dos pastores, da Igreja Central de Brasília, de alguns anciãos, né? Mas o mais importante de tudo é a participação de você, internauta aí, que está ligado com a gente, seja no YouTube, seja no Instagram, seja no podcast. É nós realizarmos essa campanha de oração, né? Buscarmos o poder de Deus e orarmos uns pelos outros, né? A gente recebeu aqui mais alguns pedidos e a gente vinha falando sobre essa expansão aqui da nossa live, né, Natan? Tem gente aí do Brasil inteiro. Então, aqui, é um aluno desses pedidos, né? Exato, é alcançar o maior número possível de pessoas, né? A Taona apresenta aqui um pedido, ou me ajudem em oração, eu e meu esposo estamos desempregados, temos uma filha de três aninhos, Deus está no comando. Amém, Taona. Vamos orar por você, com toda certeza. O nosso amigo Wagner aqui, que é de Petrolina, Pernambuco. Olha aí, mais um aí, de longe. Terra boa. O recado aqui da nossa irmã Selma, do Rio de Janeiro. Peço oração para mim e para minha família. Sou Selma, boa semana, que Jesus Cristo abençoe. Amém. Recado aqui da Nadjane. Feliz semana, peço que orem por mim e minha família, principalmente minha irmã Niedia, claro. Aqui mais um, nosso irmão Luiz Rodrigues. Bom dia, meu irmão. Me ajudo com oração para o vício do cigarro e água nos pulmões e coração. INSS, aposentadoria. Ok, vamos orar, com certeza. Luiz, um spoilerzinho. Se prepara aí, que com certeza vai poder ajudar você e compartilha com as outras pessoas. O vício é um negócio complicado. Você que é jovenzinho aí, fuja disso. Deixa eu mostrar aqui o recado da Maria José. Ela fala... Bom dia, pastores. Peço que Deus abençoe a todos vocês. Peço oração para os meus filhos, minha família. Eu pedi de oração pela minha situação financeira. Amém. Vamos orar. E a nossa amiga Ada Clemmes. Ela está aí ligada com a gente. Bom dia. Deixa eu curtir esse vídeo. É isso aí. Curtir o vídeo e compartilhar, né, Natal? Para mais pessoas aí acessarem. Eu gostei. Então, assim, como a gente... Pois é, exatamente. Os pastores ali. Muito bom, cara. Show que bola. Então, assim, o propósito maior de tudo isso que a gente está realizando aqui é a gente buscar essa comunhão com Deus para a gente poder enfrentar os momentos difíceis e termos esperança e a certeza de que o Senhor está conosco, né? Dessa forma, essa introdução aqui é algo para nos chamar a atenção para essa necessidade de buscarmos a Deus a cada dia e reforçar o convite para vocês estarem com a gente, né? O capítulo 1, amanhã, promete bastante pandemias, pestes e profecias. Amanhã vai ser a Luísa. E aí, se prepara. Baixa o livro aí. Já deixei aqui passando, ó. IASD.link barra hora 7. Baixa aí o PDF. Lê o capítulo. Capítulo 1, amanhã. Com certeza vai ser uma bênção. E contamos com vocês aqui para continuarmos a nossa hora 7. Vamos orar, então, né? Mais uma vez. Agradecer a Deus. E finalizarmos aqui os nossos momentos de hoje. Vamos orar. Pode orar, Romero? Com certeza. Vou orar aqui. Maravilhoso Deus, nós te agradecemos, Senhor, pelos momentos que passamos aqui nesta primeira live da sexta temporada da Hora 7, na qual vamos estar estudando o livro Esperança Além da Crise. Pedimos que o Senhor nos abençoe, ó Deus, em cada dia que vamos estar aqui juntos. Que cada... ... possa ser inspirador para todos os momentos que passamos aqui, possa nos trazer esperança. para enfrentarmos as crises e as dificuldades na certeza de que o Senhor está conosco. Quero apresentar diante do Senhor cada um dos pedidos de oração que aqui foram feitos. Que eu possa abençoar essas pessoas que nos acompanham nos mais diversos lugares do Brasil. As pessoas aqui do Acre, do Mato Grosso, do Rio de Janeiro, de Pernambuco, pessoas aqui do Distrito Federal. Que o Senhor possa derramar as suas bênçãos sobre todos estes que estão conosco agora, no momento da live. e que também irão assistir esse vídeo em algum outro momento, em alguma outra rede, seja no Instagram, em algum dos nossos podcasts. Peço agora que o Senhor possa abençoar a cada uma dessas pessoas, ó Deus. Dá-nos uma semana feliz na Tua companhia. E que amanhã possamos estar aqui de volta, falando a respeito do Teu amor, do Teu poder, da Tua esperança para o coração de cada um de nós. e dando prosseguimento à nossa Hora 7. É o que nós pedimos, ó Deus. E desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu, Nathan. Obrigadão. Opa. E amanhã também. Muito obrigado. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Falou, galera.